E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui dar mais uma vez mais boas notícias sobre o meio ambiente para vocês. Bem, o meu canal é isso, meu canal é com o intuito de conscientizar as pessoas sobre a importância de preservar a natureza e preservar a natureza é muito importante para que tenhamos um planeta melhor para todos. Vocês sabem muito bem qual é a importância da natureza, eu tenho certeza disso. Mas bem pessoal, eu vou falar um... tem uma boa notícia que eu também vi aí em um comentário em um dos meus vídeos. Então, um amigo meu comentou, falou comigo nos comentários aí, me deu uma boa notícia aí, o nome do canal dele é Tudo Orgânico no Interior. Ele comentou comigo no comentário que fez um contrato com o prefeito, né? E que essa prefeitura agora está ajudando ele a plantar árvores, né? Ele vai receber várias mudas de árvores e ele vai plantar essas mudas de árvores em uma lagoa. Fico feliz, meu amigo, que... Fico feliz que você, meu amigo, você que comentou aí comigo aí no comentário aí, que me deu uma boa notícia aí, sabe? Foi ontem, né? Ontem. Recentemente um comentário meu aí, ele falou que fez um contrato com a prefeitura da cidade dele, né? E que ele vai receber mudas de árvores para plantar na lagoa. Eu fico feliz que você tenha feito mais essa iniciativa, né? E é isso aí, vamos ajudar o planeta, vamos contribuir para um planeta melhor e mais justo para todos. Bem, essa é apenas uma boa notícia que eu trago aqui para vocês. Pois hoje no vídeo eu vou trazer mais boas notícias sobre o meio ambiente para vocês. Lembrando que nós vamos ver uma notícia aqui diferente aqui também, viu, pessoal? Vamos ver o que foi em destaque na semana de ontem. Quais as notícias que deram em destaque na semana de ontem. Bem, vamos ver essa notícia aqui. Essa aqui é... É importante eu enviar essa notícia aqui, né? Informar essa notícia aqui para vocês, né? Porque vocês precisam saber sobre Brumadinho também, sabe? As novidades sobre aquela cidade em que teve aquela tragédia terrível. Eu tenho certeza se vocês viram a tragédia que aconteceu em Brumadinho em 2019. Pois então, vamos logo aqui, pessoal. Vamos logo aqui, né? Sem mais delongas, vamos ver as boas notícias. Bem, pessoal, infelizmente essa página aqui da internet não deu, não. Parece que os caras cobrem tal coisa aqui. Bem, agora sim. Bem, pessoal, deixa eu ver aqui. Já já vocês vão ficar sabendo, pessoal. Já já vocês vão saber disso daí. Essa notícia virou destaque na semana de ontem, essa notícia. Bem. Então, pessoal, a notícia aqui é essa, né? Após três anos, reflorestamento na área de Brumadinho é de 8%. Bem, a mineradora Vale, sabe? Aquela mineradora que cometeu aquela grande tragédia em Brumadinho, né? Então... Então, pessoal. Ela prometeu reflorestar as áreas degradadas lá na cidade, né? Só que o cumprimento disso foi de 8% até agora. Mas vamos direto ao ponto aqui, vamos direto à notícia aqui. Dos 297 hectares de áreas afetadas, sendo 146 de florestas, apenas 23 hectares, incluindo áreas protegidas como reservas legais e áreas de preservação permanente, foram recuperados. Passados três anos do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Em 25 de janeiro de 2019, o trabalho de reflorestamento da região avança lentamente. Dos 297 hectares de áreas afetadas, sendo 146 de florestas, apenas 23, incluindo áreas protegidas como reservas legais e áreas de preservação permanente, foram recuperados. O trabalho representa 8% do total. Olha aí, pessoal. Então, pelo que eu tô vendo, a mineradura Vale lá de Brumadinho ainda tem muito a cumprir, né? Pelo que eu tô vendo. Segundo a Vale, foram plantadas cerca de 30 mil mudas de espécies nativas. A previsão da Vale é que a área afetada seja recuperada dentro de 10 anos. Segundo a mineradura, o plantio de mudas é uma das últimas etapas de recuperação ambiental. Antes de iniciar o plantio, é necessário que o corpo de bombeiros de Minas libere a área. A corporação continua em busca de seis corpos desaparecidos no mar de lama do acidente. Além dessas vítimas, a tragédia deixou 264 mortos. É, pessoal, foi uma tristeza o que aconteceu, né? O que aconteceu em 2019 foi uma loucura. Foi uma tristeza, uma tragédia de Brumadinho. Muitas pessoas morreram, infelizmente, né? Mas como também Brumadinho tá engajado no meio ambiente também, é por isso mesmo que eu tô falando dessa cidade aqui também. Afinal, eu estou aqui para enviar boas notícias sobre o meio ambiente para vocês. Estimular vocês, né? fazer vocês ficarem bem informados. Bem, mais uma... Lendo mais um texto aqui, né? Lendo mais texto aqui, lendo mais trechos aqui, né? Trechos, texto, enfim. Continuamos empenhados nas buscas. Essa é a nossa prioridade. Algo muito importante para as famílias e para a empresa. Acreditamos que todo esse processo pode ser acelerado com a nova estratégia de buscas, com novos equipamentos, diz Marcelo Klein, diretor especial de reparação e desenvolvimento da Vale. Segundo a empresa, foram coletados cerca de 600 quilos de frutos e sementes de 80 espécies diferentes para o reflorestamento, resultando em 200 mil mudas produzidas. A empresa afirma que um importante indicador do avanço de ações ambientais é o registro por câmera de calor. Hum... Câmera de calor? Da movimentação de animais vestes afugentados pelo rompimento da barragem. Aos poucos, os bichos estão voltando de tamanduás a onças. Olha aí, pessoal. É uma boa notícia que vocês ouviram, né? Hum... Uma boa notícia que, sem dúvida, deixou feliz e, com certeza, pra quem gosta da natureza, deixa alguém que gosta da natureza feliz também. Bem... Agora tem a questão do rio Paropeba também. Rio Paropeba. Já a recuperação da qualidade da água do rio Paropeba, atingido por rejeitos de Brumadinho, também demora. A avaliação é da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, a EDAS. O consumo de água do rio não é recomendado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAM. Trata-se de medida preventiva. A advogada Isis Ntambos da EDAS, em Brumadinho, explica que a assessoria fez 200 coletas de água no rio no ano passado. Foram identificados metais pesados, como ferro e manganês, em níveis acima do permitido. Essas substâncias podem provocar doenças neurológicas e de pele. O resultado corrobora o identificado pelo IGAM, desde Brumadinho até o limite da usina de retiro baixo em Pompéu. Isis lembra que a Vale assumiu a obrigação de enviar água por caminhões-pipa para a parte dos moradores. Mas existem constantes queixas, como a de Júlio Adão Pereira de Souza, de 69 anos, aposentado, que vive nas fazendinhas Baú, em Pompéu. Depois da barragem, não posso usar mais os pós de água próximos do rio para beber, cozinhar e tomar café, diz. Procurada, a Vale afirma que já entregou 1,4 bilhão de litros de água por caminhões-pipa. Informa que tem o compromisso de efetivar soluções para a população afetada pela suspensão da captação de água no rio Parapéu, de Brumadinho a Pompéu. Pompéu, é o nome de uma cidade. É, nunca ouviu falar dessa cidade, né, Pompéu, né, mas parece que é o nome de uma cidade, né. Veja bem, bem, assim como eu estou dando informações sobre o meio ambiente aqui para vocês, toda vez que eu for falar de Brumadinho, eu vou falar sobre a situação das pessoas que também foram atingidas pela tragédia. Porque, claro, né, as pessoas não podem ser deixadas de lado, as pessoas de bem não podem ser esquecidas jamais, a gente deve falar delas também, né, e quem puder ajudar essas pessoas, né, deve ajudar essas pessoas também, com certeza. Bem, pessoal, agora vamos para as próximas notícias sobre meio ambiente. Olha, pessoal, essa notícia aqui é maravilhosa, mas vejam bem, acho que vocês nunca viram essa notícia antes. Mas, ó, é uma notícia maravilhosa. Como tem pessoas boas cuidando do meio ambiente, né, mas também, né, algumas, diversas prefeituras, né, várias ações do poder público em todo o Brasil também, né, estão contribuindo para a preservação da natureza também. Porque, você sabe, né, diversas prefeituras também fazem o trabalho de preservar o meio ambiente, pode até não ser por preocupação com a natureza, mas é porque é obrigação também, né, e o poder público também tem que cuidar da natureza. Bem, essa notícia aqui é maravilhosa, vocês precisam ver. Editais terão 10 mil, 10 mil, 10 milhões, sei lá, mas vamos ver, vamos direto à notícia, né, editais terão 10 mil, eu acho que é 10 milhões de reais para projetos de reflorestamento no Pantanal e Amazônia. Recurso vem da adesão da energia ao Fundo Floresta Viva, lançado pelo BNDES. Projetos de ações, vamos ver aqui, projetos de ações de reflorestamento do Pantanal e da Amazônia poderão participar de seleção pública, que devem distribuir 10 milhões, ah, é 10 milhões de reais mesmo, 10 milhões de reais ainda neste semestre. O recurso vem da adesão de Energiza ao Fundo Floresta Viva, lançado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. De qualquer forma, é uma boa notícia, né? O fundo opera por meio de um modelo de financiamento que reúne recursos não reembolsáveis do BNDES, né, é uma sigla aqui, né, do banco, né, é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né, vamos ver, é, o fundo opera por meio de um modelo de financiamento que reúne recursos não reembolsáveis com a conjunto de instituições apoiadoras. A companhia investirá 5 milhões de reais, mas como a estrutura é de um, olha só, tem um nome em inglês aqui, é de um mate em funding, é, pessoal, você me desculpa aí, viu, pessoal, é porque, assim, é difícil falar esse nome, viu, mas vamos continuar lendo a notícia aqui. Ou seja, para cada um real do setor privado, o banco coloca outro um real, o aporte de 5 milhões de reais da energia totalizará o investimento de 10 milhões de reais nos projetos. Bem, pessoal, é, me desculpa aqui se eu não li bem o texto aqui, sabe, é porque o texto tem cada, tem cada as palavras, tem cada, é, o texto fala umas coisas aqui que são meio confusas, sabe, pessoal, né, tem uma palavra aqui que parece até ser em inglês, também fala aqui de um trem diferente aqui de dinheiro aqui, né, pessoal. Mas vamos lá, meu trabalho é isso, né, meu trabalho é informar vocês sobre o que acontece com o meio ambiente no Brasil. Bem, esse é o meu trabalho, né, pessoal, o meu trabalho é dar notícias boas para vocês, né. No total, o fundo do BNDES é a sigla de um banco, né, não é o nome da sigla de um banco, né, o fundo investirá 500 milhões de reais em projetos de restauração florestal em biomas brasileiros. A cerimônia que marcou a adesão em companhia ao fundo ocorreu ontem, 26, 26, em Brasília, com o vice-presidente financeiro de relações com investidores da Energiza, Maurício Botelho, e o presidente do BNDES, Gustavo Montezano. A Energiza tem um papel importante no desenvolvimento sustentável no país, principalmente em biomas como a Amazônia e o Pantanal, onde desenvolve projetos para levar energia de fonte solar a comunidades em áreas remotas. Por isso, estamos alinhados com a proposta do fundo para contribuir com a manutenção da riqueza, da biodiversidade dessas áreas ambientais. Comentou Bonteiro? Comentou Bonteiro? Bonteiro, né, só para vocês saberem. Porque eu falei errado aqui, né, aí eu busco corrigir as minhas falas de alguma maneira. Bem, pessoal, vamos continuar lendo o texto aqui, né, Seleção de projetos. Haverá chamada pública e os editais terão requisitos ambientais e sociais. Peraí, pessoal, deu problema aqui. Peraí, pessoal. Paciência aqui, né, pessoal? Acabei mexendo aqui, né, sem querer, né? Aí, haverá chamada pública e os editais terão requisitos ambientais e sociais que deverão estar alinhados a padrões de certificação internacional. Os recursos poderão ser empregados de diversas maneiras, como na aquisição de sementes, mudas, insumos e equipamentos, na implantação de viveiros de mudas, na capacitação profissional e no pagamento da mão de obra, pesquisas, estudos e serviços técnicos necessários à execução do projeto. Entre as atividades que podem receber apoio também estão a elaboração, aprovação, validação e verificação à emissão de créditos de carbono, quando associadas à realização dos objetivos do projeto. Olha só, mais uma notícia aqui também, ó. Além da Energiza, já aderiram ao fundo Floresta Viva, a Petrobras, a Copercitrus, o Grupo Hennekin, a Itaipu Binacional, o Governo de Mato Grosso do Sul, ó, o Governo de Mato Grosso do Sul também tá envolvido aí no meio também, a Filipe Morris Brasil, é um nome aqui, né, nome de uma empresa, né, um nome aí. E a Vale, olha, lembrando que a mineradora Vale também tá aí no meio também, tá? A mineradora Vale também tá envolvida aí no meio também, a Vale por meio do fundo Vale, a Vale está envolvida por meio do fundo Vale. Bem, pessoal, esse foi o vídeo, eu tomei uma decisão aqui, pessoal, nesse vídeo aqui será a parte 1 de boas notícias que eu vou enviar para o meio, de boas notícias sobre o meio ambiente que eu vou enviar para vocês. Quer dizer, eu já enviei, né, pessoal? Já enviei. Então, esse vídeo aqui é a parte 1, porque eu vou fazer um próximo vídeo aí, e nesse outro próximo vídeo eu continuarei dando mais boas notícias sobre o meio ambiente para vocês. O próximo vídeo será a parte 2. Por enquanto, pessoal, esse vídeo aqui é a parte 1, né? A parte 1 é esse vídeo aqui. Depois, não percam, não percam, eu vou enviar um outro vídeo para vocês dando mais boas notícias sobre o meio ambiente, né? E esse outro vídeo será a parte 2. Se eu não enviar ainda hoje, eu envio amanhã para vocês, pessoal. Bom, pessoal, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem os vídeos, compartilhem com mais e mais pessoas. Bom que vocês estarão ajudando o meu canal a crescer, vocês estarão ajudando, vocês estarão dando força ao meu canal. Enfim, pessoal, será uma ajuda e tanto, né? Qualquer ajuda de qualquer um de vocês é bem-vinda, né? E é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a todos e até logo. Fui!